Linda Te sinto mais bela E fico na esfera Me sinto tão só Meu nome é José Leocádio do Santo Igual eu falei com você, vulgo Zé Boné Zé Boné é porque eu trabalhava numa fazenda E eu guiava um boi lá A velha fez um bonézinho pra mim Que eu não podia comprar nenhum chapéu pra pôr na cabeça Ela fez um bonézinho pra mim E eu fui buscar o boi No pasto Eu tinha tomado um cafezinho lá E eu deixei meu boné em cima do banco Quando eu gritei o boi Com licença Ele busteou tudo e veio em cima de mim E eu corri Cheguei no curral O moço atirando o leite lá Eu voei o curral por cima O boi atrás Aí eu falei assim O boi estranhou você? Eu falei estranhou Então vai lá pra minha mãe Bem dizer, sua espinhela Aí eu fui lá, cheguei Achei o meu bonézinho em cima da caixa Ela assim, ó Peguei, pôr na cabeça Ela me deu uma água Eu voltei pro curral Cheguei o boi Tava bobo lá no curral Parado mesmo Aí o moço falou assim Tira o boné e volta aqui Eu tirei o boné Quando eu voltei O boi quase quebrou a cerca do curral Pra bater em mim Aí eu pus o boné outra vez E ficou bobo Aí eu não tirei o boné mais da cabeça Essa árvore aqui foi a minha A minha bisavó que plantou, né? Bom dia Tempo pra um atraso aí E até hoje ela dá manga aí Bastante ainda Você vê que ela tipo dobrou já Deu dois troncos, né? E virou um solo Você vê Maravilhosa A ideia de pôr o bike Foi por causa dela também Assim Que ela deixa Olha o tamanho da sombra Gigante, né? Fica agradável na parte da tarde Fica muito bom Eu moro aqui em São José da Serra Vai fazer cinco anos, né? Que eu retornei E tive minha infância aqui até os doze Atualmente aqui eu sou comerciante Trabalho com turismo Sou artesão também E outras coisas que precisar de fazer A gente faz, né? O pessoal aqui é bem versátil assim Se vira pra conseguir o pão de cada dia, né? Eu me sinto abençoado por ter tido uma infância assim, sabe? Foi o que mudou O que eu quero pro meu filho hoje em dia é isso assim Que ele tenha essa mesma infância que eu tive Quando eu cheguei lá em BH Lá com essas ideias de roça E tal Esses papos falando de Vera pra cá De Vera pra lá Esses papos assim A galera Não, lá tem cavalo lá Os meninos ficavam assim Que isso? Sério? Cavalo? E tal É, pra mim era assim Eu tava Aí tipo a galera Até comigo zoava Que eu era da roça e tal Só que isso aí Tipo Hoje em dia não muda nada não Era na época lá Era tipo um bule Mas eu que tava na vantagem, né? Tipo E não sabia Mas assim Hoje em dia eu vejo dessa forma É legal A infância foi maravilhosa Eu trabalhava na FIT Eu sou técnico em química Eu trabalhava na FIT de analista de processo lá Então era uma profissão que Era bacana e tal Trabalhar numa empresa muito boa A FIT Só que Não era o que eu queria, sabe? Assim Foi passando o tempo Eu percebi que não era o que eu queria Então eu peguei e resolvi mudar Assim de De vida De De situação De trabalho e tal E comecei a investir nesse lance do bambu aí De bioconstrução também Pelo fato de eu ter tido a infância aqui Um dia eu tive um Tipo um toque assim Pô Vou Vou trabalhar com bambu, né? Porque o tanto de bambu que tem lá Assim Eu fui lembrando da época da minha infância Foi assim Pô O tanto de bambu que tem lá Pra começar já dá, né? A ideia da associação nossa É mais pro lado do bambu, sabe? Fornecer a matéria-prima bambu tratada Imunizada quimicamente Pra poder fazer estruturas, né? Chegar ao ponto de construir casas e tal A ideia é chegar a esse ponto Casas sustentáveis e econômicas Reutilizando coisas do meio ambiente aí Tô no meu lugar Tô onde que eu quero Tô na minha área, né? Na minha base Na minha origem O que é São José da Serra É um distrito Uma comunidade de Jaboticatubas Do município de Jaboticatubas E E aqui é um lugar Que hoje em dia O que O que atrai o pessoal O turismo pra cá São as cachoeiras O rio, né? Passeio de cavalo O turismo ecológico, né? Que eles falam E a região aqui Gira em torno disso E tem outros distritos Aqui próximo também Que tem cachoeira E a mesma coisa Então vira um Um conjunto de De pequenos pontos turísticos Que atraem a galera e tal E a região é bem conhecida Por estar próximo da Certo Cipó também Que é assim É referência de turismo Mundial, né? Eu pisei na pedra A pedra balançoou Quando deu Nossa Senhora A bandeira levantou Din, 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 daruá Oh, din, 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 daruá Viva Nossa Senhora Viva 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 Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Lá no céu Lá na terra A modesta caindo o fulô Eu sou carreira Eu quero é carrear Minha boiada é nova Sobe morro devagar Tá caindo o fulô Tá caindo o fulô Lá no céu Lá na terra Ai meu Deus Tá caindo o fulô Isso aí que nós cantamos Ao redor da bandeira Da fulia E eu sou o afére Não sabe? Da fulia Que é o Que comanda a fulia, né? E carrega a bandeira Então E eu sou E canto também, né? E toco um cavaquinho A gente canta assim Caminhemo, caminhemo Pra lapinha de Belém Visitaram Deus menino Que nasceu Pra nosso bem A fulia começou Foi de Geração em geração Foi do meu Savô Depois passou Pro meus Pais Que a gente sai no dia 24 E para no dia 6 Imitando Os Os magos, né? Que quando ficaram sabendo Que tinha nascido O menino Deus Eles foram visitar Tava acontecendo a feirinha aqui na região E era aqui nesse espaço aqui do bar Que tinha feirinha Chamava Frutos da Serra Então o pessoal vinha Pra poder tocar e tal Aí começou a ter Essa Essa relação Do pessoal mais Pessoal mais antigo Com os jovens, né? Pra poder Transmitir essa cultura Inclusive no dia que a gente lançou Essa feirinha Foi maravilhoso Tava cheio Teve folia de reis O pessoal Tocou batuque Candom Sabe? Tava praticamente O pessoal da comunidade toda E eu acho que Tem que incentivar os jovens A Tipo Ver as pessoas tocando Ver a galera fazendo aquilo ali Pra eles poderem Criar um interesse, né? Porque Tipo Se você chegar e obrigar O pessoal Toca um candombo aí Não vai querer não, entendeu? Tem moto Tem outras Outras paradas Tem Os meninos aqui de hoje Tá muito Visando essas coisas, sabe? Coisa Muito celular Internet Acaba meio que A cultura em cima Dessa tecnologia Acaba Acaba perdendo Assim um pouco De espaço, né? Então aí Hoje em dia Tipo Aqui no bar Aqui A gente faz barulho Pra caramba Mas de certa forma É até positivo Sabe? Porque aí A galera Jovem vê Que A gente tá aqui no bar E tal Tá divertindo Mas Tá relembrando Coisas passadas Então Além do candombo Tem a encomendação de alma Tem a folia de reis Tem o O batuque A encomendação das armas A gente É só Na semana santa Que o povo Não lembra De rezar Aí a gente Sai De casa em casa Com Uma matraca Depois Das 10 horas Da noite Batendo Acordando Acordando eles Pra eles rezar E a gente Canta Nas casas Mas só que eles Não abrem a porta Não Fica a porta fechada Meu pai Eu não conheci Que ele morreu Em novembro Eu nasci Em dezembro E Tenho muita Saudade Da minha mãe Porque Ela me criou Com dificuldade Então A gente Tem muita Saudade Dela E da Minha esposa Também Que morreu Pouco tempo Sinto muito Saudade Dela Ela ajudava Nós muito Na folia A roupa Tudo era Que lavava Ajeitava Tudo Ajeitadinho A gente Só chegava De noite Dormindo No outro dia Já pegava Toda a roupa Toda passadinha Pra gente Sair Eu sou Nascida Em Almenara Fiz com os técnicos De assistência social Mas Como eu casei cedo Família Fui pro outro ramo Nós tivemos Empresa de telefonia Mas sempre Com o pé na roça Sempre gostei Muito de plantas De raízes De plantar Mesas Colocar a mão na massa Eu já conheci Aqui Inclusive hospedei Aqui nesse lugar Tive a sorte De cinco anos Depois A gente comprar aqui E a comunidade Nos apoiou muito É uma troca De informações De bem-estar Sabe? E aqui Eu pretendo Ficar pra cá Ficar pra sempre Sabe? E aí eu comecei Gente, vou fazer Uma geleia de amora E eu lembrei Do licor Gente, minha mãe Fazia tanto licor Eu sei fazer E aí eu comecei A fazer Fiz o licor O licor de amora Quando eu estava Fazendo o licor de amora Eu lembrei Do licor de rosas vermelhas Falei Gente Mas ela fazia O licor de rosas vermelhas E eu tinha Muita rosa aqui Eu falei assim Vou tentar fazer O licor de rosas vermelhas Eu não sabia Como que era O procedimento De fazer Aí eu telefonei Pra minha mãe Minha mãe é moderna Sabe? Tem WhatsApp Tudo Aí me passou As informações direitinho E eu comecei Com o licor de rosas vermelhas E aos poucos As pessoas vão pegando Nessa pandemia Foi o que me salvou Gente Será que vou ter que pedir Pra meu filho Ficar pagando conta de luz Pra mim? Porque parou tudo E nós tivemos Tinha terminado De fazer Uma reforma Na pousada Na suíte Lá em cima E ficou Ficamos sem capital De giro E eu fiquei Muito preocupada Sabe? E aí Deus sempre Coloca um anjo bom Na vida da gente Aí veio o Samuel Esse menino Trouxe tanto leite Tanta gente Pra comprar licor Tem gente que veio Conhecer a fábrica Mas eu não tenho fábrica É a fábrica Minha cozinha Depois que arruma A cozinha do jantar E esteriliza tudo Um neto Me puxou Já está querendo montar Uma fábrica de geleia Você acredita? Vovó Eu quero Vamos montar Uma fábrica de geleia Eu assustei Falei assim Fábrica de geleia? Como assim? Normal Uma criança pediu Faz uma geleia pra mim Não Ele pediu Para montar a fábrica de geleia Aí eu falei Então tá Vamos montar a fábrica de geleia Vai pensando no nome aí Vai pensando no nome aí Vou pensar nas frutas Que nós vamos começar Aí ele ficou com o olhinho fechado E falou assim Guma Guma Eu falei Guma? Mas por que Guma? Gustavo e Marina Alva A gente vem nesse mundo Com um destino Com uma cultura já de raízes Porque os licores Minha bisavó Minha avó é a geração toda Sabe? Foi a geração toda E em cima disso Eu criei mais receitas Eu vi o sol subindo atrás da serra Iluminando e chamando para cantar Eu vi o sol subindo atrás da serra Iluminando e chamando para cantar O turbante eu comecei a usar De uns quatro anos pra cá Porque eu comecei a fabricar os licores E eu comecei a usar o turbante Porque até então usava a toquinha E quando eu comecei a fazer a história Da primeira vez Eu fui fazer o licor Eu comecei de amor Depois foi o de rosas vermelhas Eu senti uma energia tão poderosa Aquela energia de paixão Eu tenho uma colega que falou assim Nossa, que é o raial inteiro Fala que você é bruxa Outro dia eu fui trabalhar uma menina lá em casa E ela falou assim Você vai na casa da Maria? Não, ela é bruxa Eu tenho medo dela Aí eu falei Gente, mas chegou esse ponto Fala com ela que eu sou bruxinha do bem Não faço mal a ninguém Sabe? E assim aí que eu fui Às vezes eu fiquei meio chocada E meio chateada E triste, sabe? Mas eu não sou bruxa Eu não faço mal pra ninguém Mas daí que eu percebi Lendo e tudo Estudando o espiritismo Que eu descobri que a bruxa Todos nós somos bruxas Sabe? Bruxa é só um sinônimo De espiritualidade mais evoluída De fazer o bem pra alguém dar certo E o turbante eu uso porque eu gosto Acho que ficou Às vezes eu vou na minha casa lá em Belo Horizonte Minhas filhas falam assim Ô mãe, você tá estranha Tá faltando alguma coisa em você Aí eu passo no salão, né? Faço a unha, arrumo o cabelo Pra chegar bonita pra elas, né? Ah, já sei É o turbante Ah não, mãe Põe o turbante Já é sua marca E tal Ó Virgem Mãe do Rosário Ó Virgem Mãe da Vitória Por ti clamei no santuário Do sonho no mundo de glória Eu fui vendo assim Que as coisas estão se perdendo, né? Igual a originalidade da minha comunidade Que é uma comunidade que é quilombola Comunidade tradicional Aqui no município E meus antepassados todos faziam As coisas que hoje, com essa pandemia Eu tô sentindo que as pessoas voltaram A fazer aquilo que era antigo Então eu falei, pô E com essa fé da... Justamente da oralidade mesmo ali De dizer a verdade, né? De ser quilombola De honrar a tradição da minha comunidade, né? E outra coisa aí Também através das férias religiosas, né? Tô vendo que essa pandemia As pessoas ficaram voltadas mais pra espiritualidade, né? Buscando essa espiritualidade Eu acho que uma das espiritualidades Que eu acho que mais me marcou nessa pandemia Foi de matriz africana Não sei se vai ser duradouro Se vai ser bom, se não vai Então, assim Só sei que as pedras estão mexendo nesse momento, né? Então, eu me senti Eu me senti, assim Por eu ser de matriz africana E ser da linha Umbanda também, né? Então, eu me senti como que Isso chamou atenção nesse momento Que o pessoal Não puder ocupar os tempos religiosos Que são os grandes templos, né? E nós, do nosso jeito Nós conseguimos ainda manter um pouco, né? Então, eu vi que isso foi muito bom Por ti, clamei no santuário Do sonho no mundo de glória Linda a visão Ao dormir foi que vir E dos anjos clarins a tocar Nesta visão O sofrimento O poder A uma situação Ao acordar e ouvir Os meus deuses E a minha comunidade Aqui mesmo No Mato do Tizão Que é uma mistura, né? Da Umbanda Com o catolicismo Então, aqui Isso é predominante Desde os meus bisavós Que isso é predominante Aqui na comunidade Então, tem As outras crenças também Que nós não desfazemos Em momento algum Todo mundo tem o direito De viver Então, dentro do território Nosso aqui Nós temos protestantes Então, de várias linhas, né? E isso, graças a Deus E isso não causa Para nós uma divergência, entendeu? Eu mesmo, como líder Comunitário aqui Já faz 22 anos Que eu estou nessa luta aí Com o pessoal Com a comunidade Então, eu sempre venho Tentando focar mais Que nós Tenhamos um lugar Para nós viver Mais sossegado Mais tranquilo Nós estamos praticamente Dentro da sede do município E nós ainda queremos Que caracterize o máximo De rural, entendeu? Então, a nossa identidade Eu venho sempre Questionando espaço público Porque nós não temos Por exemplo, quem mora aqui Nós moramos 38 famílias De dois hectares e meio Então, minha família mesmo Não pode crescer mais Matição Não tem como você falar assim Família de negro Sempre é muitos filhos Você não vê a família de negro Hoje com muitos filhos É no máximo um Porque não tem lugar De ficar, não Então, você não tem lugar De plantar Você não tem lugar De sobreviver De dar uma Então, fica tudo difícil E todo mundo Se perdeu assim Porque se vivia da roça Não, você não vive mais Não vive mais da lavoura Entendeu? Então, teve que ir embora Para outra cidade Para trabalhar Porque dentro da comunidade Não tem como sobreviver Porque dentro de dois hectares e meio Aqui é uma capela É um templo religioso E é, na verdade, isso aqui é particular Isso é uma capela do meu avô Que sempre foi devoto à Nossa Senhora E como ele foi criado por padre também Então, ele preservou Era um quartinho que tinha na casa dele E aí, ele faleceu Minha mãe fez o povo Fizeram mutirão E eu construí essa capelinha Aí, não construí essa capela Ela é de multiuso Porque é posto de saúde Ela é salão de encontro De reunião Ela é um mini telecentro Ela funciona tudo aqui Tudo acontece Ah, não Mas eu vou descer lá embaixo Vou na capela Mas ali não é lugar adequado Aí vem seu vigário O padre chega aqui Igual já questionou com a gente Fez uma reunião Deve ter uns dois anos atrás Dizendo que essa capela Não pode mais ser aqui E eu falei com minha mãe Falei, olha O negócio é o seguinte Essa capela já tem quantos anos A santa tem quantos anos Que ela está aqui Ela vai ficar aí Se ele quiser celebrar aqui Celebre Se ele não quiser Não tem problema Aí foi aonde que eu Bati de frente Até com os mais velhos da comunidade Porque eles queriam fazer um documento Aí eu falei O documento como? Se não tem como Aí, o que você quer? É herança do meu O avô deixou para os filhos dele E ele foi e falou Que isso aqui não podia Nem ser Funcionar como está funcionando Porque ele disse Que está muito bagunçado Que igreja não pode ser junto Com posto de saúde Com telecentro Não pode ser com salões de reunião Eu falei Então só arruma um espaço Então Eu aconteço em qualquer um E eu sempre fui Essa pedra no sapato Entendeu? É uma comunidade Que eles falam Comunidade centenária Que tem todos os pré-requisitos da cultura Toda hora que precisa Tanto o Estado Quanto a União Quanto o município Mas nada é feito Nada é feito com facilidade Para que os povos Se agrupem no lugar que precisa Devido aos lugares Então essa é uma das questões Que eu mais Sempre bato na teca Entendeu? Eu acho que Vai ser cansado Vai Mas um dia a pedra Ela vai furar Porque tem que haver O consenso de ambos lados E a gente está aí Nesse barco Vamos O barco vira para lá Vira para cá Mas nós não deixamos ele Fundar não A gente está ainda remando E depende também A gente Às vezes eu falo Que depende muito De poder público De poder De pessoas regentes No poder público Que queiram fazer As coisas acontecerem Porque a partir do momento Que você tem uma pessoa Que é culta Que sabe o que é A realidade da cultura No município Valoriza essa questão Aqui era um passador E disse que era Uma mata fechada Então o pessoal Tinha que sair daqui Para ir para a cidade Diz que era tudo fechado Assim eles contam Para ir até a cidade Tinha que acender um tição Para poder ir de noite Acendia com medo de bicho E deixava o fogo aceso Lá e vinha com o tição Na mão Para clarear o caminho Então por isso Ficou o nome Mata do Tição Dona Divina Que é a mais velha Da comunidade Onde vocês vão lá Para filmar E ver o terreiro Lá da casa dela E aonde que fica O nosso instrumento sagrado Ó Virgem Mãe do Rosário Ó Virgem Mãe da Vitória Por ti clamei no santuário Do sonho no mundo de glória Ó Virgem Mãe do Rosário